GASOÇA VARO É assim que você se comporta na drena, é assim, cheio É assim que você se comporta na festa, né? É assim, cheio Vem, quem seguir faz seguir, vem, queres curtir faz curtir, vem Queres beber, faz beber, queres ir lá, faz ir lá, mas Só não mexo no meu corpo, só não mexo no meu corpo, só não mexo no meu corpo Brada, nunca confunda as coisas, só não mexo no meu corpo, só não mexo no meu corpo Brada, pode estar vazio Númese 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 Núm Bilo que não acaba mais, birra que não acaba mais Damas que não acaba mais, dança que não acaba mais Primo, prima, mano, mano Você tá me chupando uma ponto de 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 Você tá me chupando, achei Qual é o mambo? Largo o meu corpo É nóis, nó popu É assim que você se comporta na drena É assim, xê É assim que você se comporta na festa, né? É assim, xê Vem, quer seguir, faz seguir Vem, queres curtir, faz curtir Vem, queres beber, faz beber Mas, 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 mas Só não mexo no meu corpo Só não mexo no meu corpo Só não mexo no meu corpo Brada, nunca confunda as coisas Só não mexo no meu corpo Só não mexo no meu corpo Só não mexo no meu corpo Brada, pode tá vazio No doubt I do it Você tá me chupando uma ponto de Você tá me chupando uma ponto de Você tá me chupando uma ponto de Você também chupa, che Qual é o mambo? Larga o meu corpo